Oi gente, tudo bom? Estou aqui gravando hoje com o Márcio. Tudo bom, Márcio? Como é que você está, meu irmão? Quero apresentar para você o Márcio. Hoje a gente está gravando num ponto turístico, num ponto que é o cartão postal na cidade de Santos, que é o aquário, né? Ali ao fundo. Por que a gente está gravando nesse ponto turístico? Só para mostrar essa beleza que é a cidade de Santos, a Baixada Santista, mas para falar principalmente do serviço que o Márcio presta, que é motorista particular. E como é importante hoje ter alguém que conduza, seja idoso, seja criança, para qualquer lugar com segurança e confiabilidade. e confiabilidade, você já trabalha muito tempo com isso. Inclusive você também é Uber, né? Exatamente. Motorista não só de aplicativo, mas também o cliente que quiser fazer uma viagem no particular. Em 5 de março, Braz, levaram o traseiro de um hospital, fazer viagens não só aqui na Baixada Santista, mas no estado de São Paulo, até no Brasil inteiro, a gente faz. É questão de entrar em contato, agenda dia, horário tudo direitinho. Ah, eu vou fazer uma viagem, preciso pegar um avião em Guarulhos, ele vai te levar até lá. Eu retorno daqui a 10 dias, ele vai te buscar na data combinada, né? Exatamente. Aeroporto, rodoviária, pode contar. Tudo certinho. Agora, esse carro aqui é o carro que você conduz os teus passageiros. É um carro novo. Exatamente. É um prisma completo, ar, direção, vidro, trava, para trazer todo o conforto necessário. Abre um pouquinho, eu só quero mostrar a interna dele, para mostrar para as pessoas que você tem realmente um carro novo, muito bem cuidado. E outra, gente, o Instagram dele está aí na descrição do vídeo. No Instagram dele, inclusive, você já tem até depoimentos de clientes que você já transportou, é isso? Exatamente. Tem depoimentos lá de famílias, casais que eu já transportei, tem referência. Então, isso traz para o cliente mais segurança e mais credibilidade aí no nosso atendimento. Bom, teu telefone é 11, mas você é aqui da Baixada. Exatamente. É 11, mas eu sou aqui de Santos. O telefone está na tela, o Instagram dele também está aí para você entrar em contato. Vai fazer uma viagem, seja longa, seja uma viagem curta, só na região da Baixada Santista. vai transportar um idoso, seja para o hospital, para qualquer outro endereço ou crianças. O importante é você ter um motorista conhecido. E esse eu recomendo, além de ele ser Uber, é um motorista particular. Se você precisar, é só ligar. Certo, Márcio? É isso aí, pessoal. Vai ser um prazer atendê-los. Valeu.